Manchete STF já se prepara para blindar Moraes contra pedido de impeachment. Eita! O Supremo Tribunal Federal está se mobilizando para proteger o ministro Alexandre de Moraes frente a possíveis pedidos de impeachment em meio a crescente tensão entre o Senado e o Supremo. Segundo discussões internas da Corte, há mais de 50 pedidos de impeachment de magistrados da Corte atualmente parados com Moraes sendo o principal alvo. Embora os ministros do STF acreditem que as chances de tal solicitação prosperarem sejam baixas, existe sim uma preocupação de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, possa considerar essa ação para ganhar apoio político. Como medida preventiva, os magistrados do STF planejam declarar inconstitucional qualquer pedido de impeachment de um de seus membros visando barrar tais ações. Os ministros argumentam que demandas deste tipo carecem de fundamentação sólida. Além disso, uma estratégia extremamente parecida está sendo discutida em relação à PEC que visa limitar as decisões monocráticas do Supremo. Conforme reportado pelo jornalista Gerson Camarote, o STF estuda a possibilidade de considerar a PEC inconstitucional. Eita! O que acharam, amigos, desta notícia polêmica, né? Essa é da pano para a manga. Deixe aí abaixo comentários, opiniões, também compartilhe nos grupos de WhatsApp. Vamos disseminar a informação aí para o povo saber o que está acontecendo nesse nosso país. Forte abraço! Até a nossa próxima por aqui. Tchau, tchau!